Ali! Meu Deus! Não! Não! Coxa vida, coitado! Você destruiu o meu ovo! Fólios por tono, tudo beleza com vocês aqui? E quem fala é o Sparta! E no vídeo de hoje, continuando com a nossa série do Jurassic World Evolution, episódio 32! E bom pessoal, no vídeo de hoje, vamos liberar um novo herbívoro chamado Olororo Titã, se eu não me engano. Acredito que eu me embolei todo aqui. Então, eu tô querendo conseguir mais uma estrela no nosso parque. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar um Tiranossauro Rex bem nesse paddock aqui do Estrodon e vou sedá-lo e colocá-lo no outro paddock. Então, temos que ser bem rápidos porque o Tiranossauro não pode atacar o Estrodon. Então, vamos lá! Saiu, saiu, saiu! Vamos lá, helicóptero, helicóptero! Seda, seda, seda! Vamos lá, vamos lá! É isso! Vixe Maria, não! Vamos lá, fê dele! É isso, vai! Seda, seda! Vamos! É isso! Calma, Clare, calma! Isso aqui não é o paddock do Tiranossauro. O paddock do Tiranossauro é este, ó. Tem as cabrinhas. Tá tudo bem tranquilo. Ok, então. É... Nosso helicóptero ali de transporte já vai pegar o Tiranossauro. Nós chegamos aí em quatro estrelas e meia, só que voltou pra quase três estrelas. Vamos aqui, então, aqui em pesquisa. Cadê aqui? Operações globais. Aqui. Redução de custo de alimentador? Não, eu tô querendo. Fósseis, não. Pesquisa genética, não. Cadê o que eu tava querendo? Melhoria, não. Cercado, aqui. Alimentador de carnívoro maior. É o que eu tô precisando. E também eu vou ter que pesquisar isso aqui daqui a pouco. Ah, vou pesquisar já agora. Já termina de uma vez isso aí. Bom, pessoal, eu acabei de fazer aqui a jaula, o paddock dos dinossauros herbívoros, tá? Tanto para o sauropod e tudo mais, e também o novo dinossauro. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou colocar aqui operações. Cadê? Não é aqui, ó. Encercado. Laboratório de criação Hammond. Vamos colocar bem aqui, um pouquinho afastado dos visitantes, pra eles não terem tanto acesso a esse laboratório. Vamos colocar aqui isso aqui. Aqui do ladinho. Pronto, vamos colocar bastante. Muito bem, terminamos. Olha como ficou bonito. Não ficou muito feio, não. Ficou bem legal. Vai ficar mais legal ainda quando os dinossauros estiverem aqui dentro. Então, vamos lá, então. Aqui nas missões, na equipe de ciência. Ó, encube e libere no mesmo cercado. Três Dracorex, dois Edmontossauro, dois Triceratops e um Olorotitã. Coloque todos os dinossauros na missão no mesmo cercado, como nós já vamos fazer aqui. Faça com que todos os dinossauros permaneçam contidos. Ok, então. Vamos lá. Pesquisa disponível. Acesso a fósseis. Vamos lá, então. Cadê aqui? Aqui, que legal. Preciso que você incube e liberte um dinossauro específico em um cercado de coabitação. Vamos lá. Sem problema. Ora, ora, o que temos aqui? Parece que a Doutora Dua está conduzindo e você pegando carona. Ou será que perdi algo? Sinceramente, eu costumava fazer isso antes. Na verdade, Kebote, eu não estou pegando carona nenhuma. É porque eu estou fazendo essa missão apenas porque vai ter um novo dinossauro, só por causa disso. Mas, bom. Vamos, então, começar aqui enquanto nós estamos ainda pesquisando o DNA do nosso Olorotitã. Nós vamos soltar aqui os Triceratops e etc. Vamos lá, então. Começar pelo Triceratops, né? Quero começar sempre por ele. Cadê o Triceratops? Aqui. Muito bem. Chegou o fóssil aqui do nosso novo dinossauro. Aqui. Muito bem. Vamos extrair o DNA. Vamos vender. Vender. Nossa, fósseis de coníferas. Que legal. Nunca tinha visto isso aqui. Vamos vender. Vamos vender. E vamos vender. Agora vamos voltar no mapa de expedição e continuar o progresso da espécie do Olorotitã. Muito bem. Vamos liberar aqui o novo herbívoro do Jurassic World. Você foi certeiro como um raio naquele contrato. Olha que lindo. Uau. Continue assim e o céu vai ser o limite. Que legal. Muito bem. Agora que você viu a Doutora Dua o que ela queria, vamos cuidar da minha agenda. Preciso de dados sobre como essa espécie de dinossauro lida com predadores. Nossa. Coloque alguns no cercado. Tá bom. Muito bem. Então nossa missão aqui é colocar um Baryonyx aqui no cercado desses herbívoros. E nós temos que ver como esses dinossauros vão reagir a um predador por perto. Vai ser um pouco complicado, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Eles vão correr ou os herbívoros que estão aqui, como o Triceratops, vão enfrentar o Baryonyx. Porque o Baryonyx não é um predador tão forte como o Tiranossauro Rex. Ou como o Spinosauros. Ou como o Giganotossauros. Então o Baryonyx vai ser muito bom aqui dentro. Mas tudo bem. Vamos ver como é que ele vai reagir. Se ele for esperto, ele vai atacar o Olorotitã ou o Dracorex. Esses dinossauros que parecem que não tem tanto poder para se defender. Esse gigante era um dinossauro com um bico de pato do período Cretáceo Superior. É o que dizem os apontamentos da Doutora Dua, pelo menos. Na minha opinião, o bico de pato não tem nada a ver com o Cisne. Ah, tem um pouquinho, um pouquinho a ver. Porque o Cisne é um pato, não é, galera? Se eu não me engano. Ou não? Mas tudo bem. Vamos ver aqui o social agora do Olorotitã. Tá muito bom. Isso é muito tranquilo. E agora a variedade de dinossauros é muito alta. Vamos ver aqui. Olha lá. Tá bem tranquilo. Caramba, mano. Vamos ver o que vai acontecer agora. Coitado dos herbívoros. Foi mal, doutora. Foi mal, doutora. Não foi um erro. Mas eu também não posso falar para a senhora que foi o doutor Hulk que mandou. Caramba, ele tá paradão. Coloco todos os dinossauros na missão no mesmo cercado. Ah, já tá, ó. 2 minutos e 50. Caramba, ele tá travadão. Ele não faz nada. Ih, agora ele tá fazendo. Que legal. Gostei. Ele vai pegar o Olorotitã. Ali. Meu Deus. Não. Não. Poxa vida. Coitado. Nossa, ele tava tranquilaço. Nossa. Mas acontece, né? É a vida. Ele nem comeu direito. Ah, agora ele tá comendo. Ah, tá comendo. É, os outros herbívoros estão bem de boa lá. Mas tá bom. Temos que segurar por menos de 2 minutos. Aí a gente consegue completar essa missão da equipe de ciência. E pelo que eu estou vendo aqui, temos que abastecer o paddock dos velociraptores. Vamos lá então. Vamos abastecer aqui. Pronto, agora vamos pegar o outro veículo. Abastecer aqui o paddock dos trodons e também um pouquinho dos herbívoros. Vixe. Ai meu Deus. Eles vão brigar. Ih, topinho. Nossa. Foi mal, Claire. Calma. Vixe. Nossa. Ih, o Baryonyx vai falecer. Tá todo mundo machucado. Morreu. Eu não acredito que um Baryonyx conseguiu derrubar um Triceratopo. Caramba. Mas também tá acabado. Muito bem. Completamos. Transmissão recebendo. Missão concluída. Adaptação solitária 2.0 já disponível. O que fizemos além de uma matança generalizada? A culpa é sua. E eu só espero que isso tenha sido um erro pelo seu próprio bem. Não houve nenhum erro, Cajal. Apenas instruções. Eu precisava de alguns dados e essa era a melhor forma de consegui-los. Entendi. Se eu soubesse que você estava envolvido, doutor Wu, talvez não reagisse tão... Enfim. Ah, calou a boca da doutora. Às vezes, a ciência é uma série de escolhas difíceis. Entendo isso melhor que a maioria. Você fez o que tinha que fazer. Tomara que a gente não precise de uma outra dessas tão cedo. É verdade. Ixi, apagão, apagão. Ali, aqui, aqui. Muito bem. Acredito que deve ter uma entrada por aqui. É, tem sim. Aí, é só. Mas, meus portãos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like para a série poder continuar com força total. Bom, nós já liberamos os dois dinossauros que tinha que liberar nesta ilha. Que é o Trodão e o Lorotitã. E agora, nós vamos para a próxima ilha, no próximo episódio. Para poder desbloquear os outros três novos híbridos. Beleza? Então, valeu. Falou. Até mais. Tchau. 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 Tchau.